Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcanti e esse é o canal Fero Tabu Como vocês já viram no vídeo anterior, eu estou com uma nova parceria agora com o Sex Shop do Lipa Vermelha E eu estou muito feliz E eles me mandaram um produtinho muito legal Que eu já fiz um vídeo aqui que popularizou bastante, que é como fazer a chuca E só que como vocês viram no vídeo, se vocês não viram eu vou deixar nos cards aqui Como vocês viram lá, aquela chuca só dá para usar em casa Então você tem que estar ligado, você tem que se planejar para poder fazer a chuca em casa antes E eles me mandaram um troço muito legal, que eu gostei muito Que é uma chuca portátil e descartável Olha que maneiro, mano Ela vem nesse pacotinho aqui Então você pode levar ela para qualquer lugar Super prática, a outra é grande, né Então mesmo se você já estiver lá no rolê, entendeu? Tipo assim, na balada ou no motel e etc Você vai poder usar ela Gente, eu estava falando que é descartável, mas eu acho que eu não vou descartar não Que é muito maneiro Aí você abre ela igual uma camisinha E ela vem assim Olha isso! Quem disse que isso aqui é uma chuca, gente? Ninguém! Você põe no bolso, querido Se você não gostar de bolsa, você leva Aí você abre ela e ela fica dessa forma Aí vamos ver aqui as instruções Então gente, pelo que eu entendi Você enche de água Ou, por exemplo, se você quiser usar ela como ducha vaginal Também dá para botar o fogo rosa aqui Enfim, né O produto que você está usando para tratamento e etc E daí você enche isso aqui de água Enfia ou no cu, né Ou na buceta E aperta que vai sair todo o negocinho lá dentro Bom, eu vou testar isso na frente de vocês Claro que eu não vou enfiar isso nos meus buracos, né Mas vamos lá para o banheiro Encher isso daqui de água e ver o que acontece Bom, eu vim aqui Eita, o eco Eu vim aqui no lavabo mesmo da sala Porque eu queria provar que isso era realmente prático E que desse para usar em qualquer tipo de banheiro, né Porque, por exemplo, se você está numa balada Você não tem um box, né Para ficar de quatro Enfia ou no negócio sem você Então eu vou encher aqui de água Gente, ela enche aqui pelo caminho mesmo Não precisa retirar, tá Ó, como vocês podem ver Está cheio de água E isso aqui, gente Corre na dica que eu já dei lá no outro vídeo E eu vou passar aqui para vocês Se vocês forem fazer a chuca anal Eu recomendo enfiar o dedo antes Com lubrificante, etc Ou pode ser pomada Você enfia com o dedo antes E assim que você tirar o dedo Você enfia isso daqui Ele tem uma pontinha Bem mais fácil de enfiar do que aquele outro Porque é bem mais lisinho, sabe Mas mesmo assim eu recomendo enfiar o dedo antes Como ela é molinha aqui Você não precisa, tipo Ficar de quatro Para poder colocar ele Era bem mais fácil Então Você pode fazer, tipo Até em pé Ou já agachada no vaso Então, tipo Você pode fazer isso na balada Realmente, tranquilamente E daí você aperta ela Estou com medo de cair água aqui E vai sair a água aqui Entendeu? Daí Mas tem que apertar ela todinha Para a água poder limpar bem Lá dentro Tá? E daí você faz cocô Normalmente Fez cocô? Vai lá Enche de novo E repete o procedimento Até quando você Soltar a água no vaso E não sair mais nada Que aí você vai estar pronto Entendeu? Para o sexo anal E não vai sujar o pau do boy Entendeu? Porque essa é a intenção Da chuca Então é isso, gente Comprover que realmente funciona Eu não posso usar ela aqui No YouTube, né? Na frente de todo mundo Mas com certeza Eu vou usar ela No meu próximo sexo anal Eu vou até deixar ela Para levar na bolsa Para ver se dá certo mesmo Gente Porque pelo que eu vi aqui Gente É muito foda Tipo Eu nunca vi um troço Tão prático Em toda a minha vida Porque aquele outro troço Gente Para levar dentro da bolsa Não tem condição É muito grande É muito volumoso Isso aqui dá Em qualquer lugar E funciona mesmo É muito legal Vai esvaziar aqui Ó Ele vazio Só enrola novamente Gente É muito foda Cara Tipo Muito mesmo É assim E daí você joga fora Eu não vou jogar fora Porque eu não usei ainda E eu quero usar E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que isso aqui Seja muito útil E quem quiser comprar Esse produto Vou deixar o link Aqui na descrição E é só clicar lá E lembrando Que os meus seguidores Têm desconto De 10% E o que você tem que escrever Lá no código ZeroTabu19 E você vai receber 10% de desconto Em qualquer compra Que você fizer Lá no Sex Shop Ok Então gente E mesmo quem estiver Interessado em outros tipos De produtos De Sex Shop O link do site Vai estar aqui na descrição Então é só entrar lá Que lá tem de tudo Gente Tem sempre essas novidades Essas coisas diferentes Lá Então Super recomendo mesmo E é só dar uma olhadinha lá Que vocês vão encontrar Todo tipo de troço Inclusive A chuca Né Descartável Que eu achei o máximo Gente Nossa Sério mesmo Eu nunca tinha visto Um troço tão Tão prático Em toda a minha vida E é isso pessoal Quem gostou do vídeo Curta aqui E quem gosta de todo o conteúdo Se inscreve no canal Que toda sexta-feira Tem vídeo novo pra vocês E às vezes As quartas-feiras Também Então ativa o sininho O YouTube avisa Não avisa Mas ativa mesmo assim Porque vai que ele resolve avisar Entendeu Então Ativa o sininho Porque quando tiver vídeo novo O YouTube talvez avise pra vocês Mas já sabe né Sexta e quarta Às oito horas É aqui comigo Beijinho Tchau 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 Tchau